Se você chegou nesse vídeo e você quer falar inglês melhor, você quer melhorar sua pronúncia, aproximar da pronúncia nativa e depois de tentar tanto, você decidiu pesquisar como é que faz pra ter uma pronúncia decente Vamos falar sobre isso hoje e eu vou te falar tudo que eu fiz pra poder pronunciar bem o inglês, ok? So my pronunciation sounds like this A minha pronúncia soa mais ou menos assim As pessoas falam que eu tenho uma pronúncia muito boa, alguns nativos percebem que eu não sou nativo O nativo sempre vai perceber que você não é nativo, mas a sua pronúncia é possível sim de ficar muito boa, tá bom? Então o que eu vou te mostrar hoje é tudo que eu mesmo fiz Eu não vou falar aqui de coisas que eu li num livro, coisas que eu li num artigo Não, eu vou falar de coisas que eu testei e que funcionaram pra mim e que eu espero que te ajudem muito também, tá bom? Então a primeira coisa que eu preciso te clarear é que a gente não vai conversar Não vamos conversar sobre como falar fluentemente, tá bom? Eu não vou conversar aqui sobre fluidez de fala Ah, como é que eu faço pra não pensar muito na hora de falar Ou como eu mantenho uma conversa com o nativo Isso é uma coisa que você tem que fazer através de muito estudo Muito contato com o inglês, assistir muito Meses, anos de estudo aprendendo palavras, estruturas, frases Pra você chegar no ponto de você falar bem inglês Eu vou falar sobre o que acontece depois disso Depois que você é capaz de falar inglês Aí sim é hora de você polir a sua pronúncia Então olha só Se você nem mantém uma conversa em inglês Não se cobre com pronúncia Você nem matou ainda o primeiro estágio Tá bom? Então você pode ficar aqui, pode participar O que eu vou te passar hoje vai te ajudar Quando chegar a hora de você pronunciar bem Vai chegar essa hora, então isso pode te ajudar Mas o que eu tô querendo te mostrar é Entenda o estágio que você tá Não se cobre em polir tanto a sua pronúncia Se você não fez nem isso aqui ainda De falar bem inglês, de manter uma conversa decente Manteve uma conversa? Você pode, a partir daí, aparar os detalhinhos Porque olha só Pronúncia boa, acredite ou não, é um detalhinho Você precisa ter no primeiro estágio É uma pronúncia que no mínimo a pessoa perceba Que palavra é aquela Você no mínimo consegue fazer a palavra semelhante Esse é o primeiro estágio Depois é hora de você começar a aparar umas coisas Pra poder fazer a pronúncia É igual você querer podar a sua árvore Mas a sua árvore nem existe Você tá querendo podar uma árvore que você ainda nem plantou Então planta primeiro Deixa a árvore crescer Vai ser um trabalho de meses, de anos Até existir uma árvore ali Depois você pode podar e cuidar Dar essa parada nela Então eu vou deixar aqui A primeira coisa que eu queria te passar Entenda o estágio que você está Olha só, a primeira coisa que você tem que fazer Número um Focar em explodir seu inglês Então você vai passar os primeiros meses Os primeiros anos aumentando a sua compreensão de inglês Ouvindo muito Lendo muito Consumindo, consumindo, consumindo Estudando, estudando, estudando Pra você chegar naquele primeiro estágio que eu te falei Que é o estágio em que você mantém a sua conversa Depois Depois de muito tempo Aí sim você pode Aparar detalhinhos da sua pronúncia Tá bom? Então olha só Eu não era uma pessoa caduca com pronúncia Que eu me preocupava tanto em manter uma pronúncia boa Quando eu ainda nem falava nada Quando eu cheguei no ponto em que eu percebi Caramba, eu realmente falo inglês bem Eu estou conseguindo manter uma conversa Aí eu decidi que era a hora de Aparar minha pronúncia E deixar minha pronúncia cada vez mais próxima Da nativa E funcionou muito bem pra mim Então como eu te falei Eu estou te falando sobre coisas que funcionaram muito bem pra mim E eu espero que funcione pra você Claro, você sempre pode aparar um pontinho ou outro Ao longo dos seus estudos Eu não estou falando que você não vai Ah, é proibido você aprender qualquer coisa Sobre pronúncia boa Antes de você ser avançado Eu não estou falando isso Eu estou falando que você pode ir melhorando uns detalhinhos aqui ou ali Mas não seja caduco com isso antes da hora Então com isso em mente Vamos assumir aqui Que você já entendeu esse primeiro ponto que eu queria te passar De que você tem que entender o estágio que você está Vamos lá falar sobre as etapas dos seus estudos Em relação às coisas que você tem que fazer Lembre da ordem das habilidades A ordem das habilidades fala que Falar é consequência de ouvir Então a primeira coisa que você vai fazer Pra melhorar a sua pronúncia de inglês É fazer exatamente como o bebê nativo de inglês Que nasceu lá nos Estados Unidos Ou nasceu num país falante de inglês A mesma coisa que ele faz Pra poder pronunciar bem inglês Ele gasta os dois, três primeiros anos da vida dele Só ouvindo, 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 ouvindo E como você pode fazer isso? Consumindo, 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 consumindo Então assista as coisas que você gosta Assista muitos vídeos no YouTube Mesmo que você não entenda tudo Assista, assista, assista Essa é uma coisa que eu falo Mesmo pra quem está no dia um dos estudos Você começou a aprender inglês hoje Você ainda está aprendendo lá As primeiras frases em inglês, por exemplo Mesmo assim você está mantendo contato com o inglês Você assiste as séries que você gosta Mesmo legendado Taca a legenda lá, não tem problema Mesmo que legendado você está lá ouvindo Você está ouvindo músicas, podcasts Coisas que você gosta Mesmo que você ainda não entenda tudo Não é isso que vai te tornar fluente O que vai te fazer aprender inglês É estudar com foco do jeito que você está fazendo Mas em paralelo a isso Você precisa consumir A pronúncia boa vem do consumo Sim, não é um livro que vai te ensinar a pronúncia Não é um artigo da internet que vai te ensinar a pronúncia E também não é uma hora aqui comigo Que vai tornar a sua pronúncia Explosivamente a melhor nativa do mundo Não, é meses e anos de contato Ouvindo o que eles falam Porque você nunca vai saber como eles falam Se não está internalizado na sua cachola Como eles falam Então o consumo, a escuta É o primeiro estágio para a boa pronúncia Tudo bem? E isso inclusive é o que vai te fazer ser capaz de Conversar Você ouviu, 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 ouviu Chegou no ponto em que você consegue conversar O mesmo ouvir, 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 ouvir É o que vai parar a sua pronúncia ao longo dos meses Então beleza, com isso em mente Vamos seguir em frente, olha só Um ponto que vai te ajudar muito Em inglês não é lido como você acha que ele é lido O inglês é aquela parada Ele usa o mesmo alfabeto que a gente Então como ele usa o mesmo alfabeto A gente olha para aquelas letras e fala Ah, eu já sei falar essas letras Imagina que você pega, por exemplo, um texto em italiano Está em italiano, uma língua que você Vamos supor que você não fale Talvez você fale, não sei, mas Vamos supor que é uma língua que você não entende O italiano E você pega aquele texto italiano Você consegue ler Você vê aquelas letras e você lê o texto inteiro Mesmo que você não conheça todas as palavras Você lê o texto inteiro, certo? A mesma coisa acontece com o inglês A gente lê o texto inteiro porque a gente conhece aquelas letras Porém aí vem o truque O inglês trata as letras de forma diferente Então as letras que para a gente tem um som Para eles tem outro A gente dá um som para aquelas letras Eles nem sabem que a gente dá esse som para aquelas letras Eles usam aquele mesmo desenho da letra Só que dá um outro som para aquela letra Então você entender isso desde o começo vai te ajudar muito Quer ver? Por exemplo Vou pegar aqui a palavra It É uma palavra simples no inglês It Que significa algo, alguma coisa que você pegou ali Que eu estou substituindo por it O it pode estar falando de um objeto Pode estar falando de um animal Uma coisa, um fato O it é um pronome Ele substitui alguma coisa Não vou entrar nesse método O que ele significa Mas qual que é a pronúncia dele? Você pega e fala Ah, é lido it Pronto, eu sei it É igual o filme lá It, a coisa Pois é Isso é o que você acha que ele tem que ser lido Mas sabe como que ele tem que ser lido? Assim, ó It It Como se fosse um E aqui It Então entender de cara Que você não tem que ler as palavras Como você acha que tem que ler É uma coisa importante Se você falar it Como se fosse o jeito que a gente fala o filme it Sabe o que você vai estar falando? Você vai estar falando essa palavra aqui Que é comer É uma coisa completamente diferente Essa aqui sim é pronunciada it Tá bom? A palavra e a pronúncia dela Olha a diferença It Eat E talvez você faça aquele raciocínio Nossa, então o inglês ele inverte O som de I tem som de E E o de E tem som de I Não, ele não inverte não Sabe por quê? O inglês não foi construído com base no português Pra eles a letra é essa Isso aqui tem som de it Isso aqui tem som de it Pra eles é assim Eles nem sabem que você lê de outra forma Então eles vão olhar pro português e vai falar Caramba, você lê as palavras de outra forma, né? Aí você vai falar Não, não, eu que leio certo Você que lê de outra forma Não, cada língua lê do jeito que ela quer Cada língua lê do jeito que ela se desenvolveu Pra ler as palavras Então olha só O que você vai fazer então? Vinícius Se o inglês não é lido da forma que eu acho que ele é lido Como que eu vou saber como ele é lido? Ouvindo a primeira vez Enquanto você não ouvir a primeira vez Você nunca vai saber como aquela palavra é lida de verdade Você pode até chegar perto Você pode até acertar muitas vezes Mas você pode estar errado também Você pode estar falando um som diferente Tá bom? Quer ver um exemplo? Olha essa palavra aqui Essa palavra aqui significa jogou no passado Ela é o passado de play Conhece a palavra play? Jogar Brincar Jogar futebol Tudo usa play O passado dela, jogou É essa palavra aqui E qual é a pronúncia dela? Talvez você pense É played Played O original não é play? Então esse aí é played Pois é Pois é A pronúncia dessa palavra aqui é assim Played 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 Não é played É played Como se esse E aqui nem fosse falado E ele não é falado mesmo É played Mas Vinicius deveria ser played Deveria ser escrito Deveria ser lido assim Não é escrito assim? Esse é o que você acha que ele tem que ser lido Mas ele tem que ser lido assim Played Como você vai saber que é assim? Ouvindo a primeira vez E quando você ouvir a primeira vez Você tem que ter aquela mente Olha só Não seja rabugento e resistente O que é ser rabugento e resistente? Você olha e fala Tá, entendi que é played Aí você quer pronunciar Você fala Played Aí eu falo Played Você Played Porque o E tá lá E você quer falar o E Mas não, não fala Eu sei que ele tá lá na escrita Mas não fala Uma vez aconteceu Com um amigo meu Um amigo meu que ele fala inglês Super bem Um amigo meu que é fluentasso em inglês Mas a pronúncia dele não é Das mais incríveis do mundo Mas ele é um excelente falante de inglês E ele tem um pouco dessa ideia De ser um pouco resistente à pronúncia Um dia a gente tava cantando uma música Que ele toca também A gente tava tocando junto Aí a gente tava cantando uma música Que era aquela Aleluia Aí logo no começo tem a frase I heard there was a secret chord That David played And he pleased the Lord E aí ele canta essa parte da música E ele fala assim That David played And he pleased the Lord É como começa a música Lá no começo E na hora que apareceu essa palavra Played Na música Eu lembro que Ele foi cantar e ele falou Played Aí eu tenho essa liberdade com ele Eu não saio corrigindo pessoas Que eu não conheço não Tá? Eu tenho essa liberdade com ele É um amigo de muitos anos Aí eu comentei Ah, é pronunciado Played David played Aí ele Played Aí eu Played Aí ele Played Aí eu É played Eu sei que tá escrito played Mas a pronúncia é played Tá bom? Então fica atento a isso Quer ver mais um exemplo de palavra Que não é lida da forma que você acha que tem que ser lida? A palavra awesome Awesome Ela é lida assim ó Awesome Não é Owesome Owesome Eu sei que pro falante de português tá escrito Owesome Mas pro falante de inglês ele olha pra essa palavra e fala awesome Ele não tá nem aí pras letras isoladas que leem essa palavra Ele só quer saber que o som da palavra é esse Então aceite o som da palavra Aceite o som da palavra Tá bom? Mais um exemplo aqui Clássico A palavra debris Significa detritos Por exemplo Teve uma explosão lá no prédio E aí tem os detritos A explosão Debris é pronunciado assim ó Debris Debris Mais ou menos isso mesmo Como se o S não existisse O S tá lá na escrita Mas na prática ele não é falado É Debris E como que você vai saber Que o som é esse Ouvindo a primeira vez Enquanto você não ouvir a primeira vez Você nunca vai saber E a questão de ser rabugento e resistente Não tô falando que esse meu amigo do caso Ele era rabugento Ele não é não É uma pessoa super incrível Mas é aquela coisa As pessoas pensam Ah por que que a criança aprende tão bem línguas E a gente não consegue O adulto não consegue Não é que o adulto não consegue É que o adulto ele tem uma coisa a mais Que a criança não tem O adulto questiona O adulto questiona tudo O adulto E você fala que o som é aquele Ele fica resistente Não mas tem que ser lido assim Ou então Eu falo pra você que o som é aquele Ele ouve o que eu falei E mesmo assim Ele continua lendo do jeito que tá escrito Em vez de falar o que eu falei Então ele se torna resistente Ele não tem essa abertura Pra entender que não é lido Da forma que é escrito Se você desde o começo Quebrar essa barreira E não for resistente Você fizer O nosso fundamento aqui Aceita e repete Manda aí no chat Aceita e repete Tudo vai dar certo pra você Tudo vai dar certo Porque você vai ver Que você aceitando Que eles pronunciam desse jeito Vai dar certo Ok? Então primeiras duas coisas Que vão te ajudar Entender o estágio Que você está Primeiro é ouvir Ouvir, ouvir Consumir, consumir Consumir É isso que vai tornar Sua pronúncia cada vez melhor E outra coisa Que vai te ajudar É aceitar o som Diferente das palavras Tá bom? Não é lido do jeito Que você acha Que tem que ser lido Vamos seguir em frente Que eu separei outras coisas Aqui pra você Seja atento Seja atento Quanto mais atento Você for nos seus estudos Melhor você vai chegar lá Mais rápido você vai chegar lá Quando você estiver ouvindo inglês Eu não tô falando que eu quero que você seja uma pessoa Que tá o tempo inteiro O tempo inteiro que a pessoa tá falando inglês Você tá lá assim Hum Hum Não tô falando isso Eu quero que você curta a jornada Se você for assim Focadão demais E ficou concentrado demais Fica chato Mas o que eu tô falando pra você é Seja mais atento do que você é hoje Se você for um pouco mais atento do que você é hoje Vai te ajudar muito Atento a quê? Atento a rostos Atento a expressões Atento a sentimentos Atento a entonações Percebe como que o inglês Trata as entonações das frases Quando eles vão fazer Por exemplo uma pergunta Ou então eles estão falando triste Ou então tá falando empolgado Como é que eles tratam essas entonações? Por exemplo Olha essa frase Essa frase você pode falar Quando alguma coisa muito legal Acabou de acontecer Aí você fala Meu Deus, meu Deus Que legal Tô empolgado É assim que a gente falaria no português, né? Ai meu Deus Tô muito empolgado Tô muito empolgado Em inglês ele pronuncia mais ou menos assim Oh my God I'm so excited I'm so excited Eles estendem a frase desse jeito E eu não tô falando que é de toda frase não, tá? Eu tô falando especificamente dessa Oh my God I'm so excited Oh my God Oh my God Como que eu tenho essa referência De que a pronúncia dessa frase é mais ou menos essa? Que o som, a expressão, a força e a duração da frase É mais ou menos essa? Escuta, 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 escuta Contato, contato, contato Meses, meses, meses Anos, anos, anos Tá bom? Para pra pensar, olha só Talvez você tenha feito faculdade Talvez não tenha feito Mas você conhece como é que funciona a faculdade A faculdade Você entra lá E você tem a consciência De que você vai ficar Três, cinco, sete, oito anos lá dentro Dependendo do seu curso Alguns são mais demorados Outros são mais rápidos Mas de qualquer forma Você vai entrar lá e vai ficar Três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos Para só depois de sete, oito anos Você saber alguma coisa E poder, aí sim Começar a executar o que você aprendeu Por que as pessoas entendem que a faculdade é assim? E o processo de aprender uma nova língua Que é muito parecido com isso Que acontece exatamente da mesma forma As pessoas não estão dispostas a fazer isso Por que você não está disposto A demorar três, quatro, cinco, seis anos Desenvolvendo essa habilidade Para aí sim você poder começar A realmente ser bom naquilo Por que que para algumas coisas você aceita que é assim E para um idioma novo não? Isso vale não só para um idioma Mas qualquer atividade corporal Qualquer atividade corporal É assim Uma dança Um instrumento novo Um esporte Um idioma Tudo vai exigir meses e anos de contato com a coisa Para você poder chegar lá Então aceite que é assim também Com o inglês, tudo bem? Então seja atento a rostos, expressões Olhos, sentimentos, entonações Isso vai te ajudar muito Seja atento Não estou falando para você ser um detetive Que toda vez que alguém estiver falando Você tem que ficar assim Não Seja um pouco mais atento Seja um pouco mais aberto também Esse sentido de ser atento Cai muito naquela ideia de não ser resistente Observa bem como eles fazem as coisas Aceita que é assim E vai ao longo do tempo replicando Tá bom? Então vamos seguir em frente para o próximo ponto Copie os rostos dos nativos Essa aqui foi uma coisa que eu comecei a fazer Que me ajudou muito mesmo Mas depois que eu já falava inglês Já conversava E aí sim eu comecei a polir a minha pronúncia Olha só Falar É uma habilidade corporal E muscular Quem aí já fez academia Vai conseguir entender o que eu estou falando aqui Você chega lá para fazer um exercício novo da academia Por exemplo No começo Você está meio duro As costas estão erradas A posição da barriga não está certa Aí o professor vem Dá um toque em você Posiciona a sua postura Para você não se machucar Ou seja Você está desenvolvendo essa habilidade corporal E você precisa de uma orientação Para poder chegar lá Ao longo do tempo Você vai começar a pegar aquele exercício Você já vai estar na postura certinho Já vai estar na posição certinho E aí você começa a fazer O que é isso? Memória muscular Memória muscular É o superpoder do ser humano Memória muscular É o seu superpoder É isso que te faz, por exemplo Navegar no celular Quando você navega no celular Você já percebeu como você é Inconsciente navegando no celular? Você começa a navegar no celular Você puxa o aplicativo para um lado Para o outro Comenta, aperta no botão Volta para a tela inicial Você não está raciocinando Eu preciso fazer esse movimento Para sair do aplicativo E aí eu tenho que arrastar a tela Nessa posição Você não faz isso Você simplesmente sai navegando Clica, volta, avança Clica no vídeo Você faz isso automaticamente Porque os seus dedos Tem memória muscular Você quer fazer uma coisa E o seu dedo vai sozinho Tocar um instrumento É memória 100% muscular Você está lá, por exemplo Começando a tocar violão Aí você O seu professor Ou o que você está aprendendo Talvez você está aprendendo sozinho Não importa também Mas aí você começa Aqui a fazer uma nota sol Quem é tocar violão Vai achar isso bem relatable Vai achar isso bem associável Enfim Vai se identificar com isso Você pega lá E coloca dedo um Dedo um aqui Aí põe dedo dois Aí fica tudo duro Todo travado Aí tem que colocar o dedo lá em cima E não alcança E fica duro Aí põe o quarto dedo Aquele sofrimento Está quase suando Para conseguir colocar os dedos no braço No braço do violão Aí Aquele som feio e estranho Horrível Aí você fica se sentindo super mal Aí você tem que mudar de nota Você tem que raciocinar Dedo um vai aqui Dedo dois tem que ir aqui Depois de alguns meses Você está lá Você não fica raciocinando O que é isso Você simplesmente faz Você tem que tocar aquela música O seu dedo vai sozinho Isso é memória muscular Falar uma língua É memória muscular Ou seja Falar bem Não acontece De uma semana para outra Assim como Você demora meses Para desenvolver o violão Demora meses Para fazer bem o exercício Você vai demorar meses Para poder Os seus músculos do rosto Se acostumarem Com essas novas posições É literalmente isso Você tem dezenas de músculos Aqui próximo da sua mandíbula E essas dezenas de músculos Demoram muito tempo Para se acostumar Que elas têm que fazer Aqueles sons Que eles nunca precisaram fazer Até hoje Os seus músculos Nunca precisaram fazer esses sons Aí do nada Você fala para ele assim Você tem que fazer esse som agora Aí ele fica Peraí amigão Demora o tempo para aprender Então respeite o seu músculo Então olha só O que eu estou falando De copia os rostos dos nativos Olha só essa palavra Isso aqui é um vídeo De uma nativa de inglês Você sabe que palavra Que ela estava falando aqui? Ela estava falando a palavra Here 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 A palavra here Significa aqui Tá bom? Esse é o significado dela Significa aqui Mas vamos falar sobre o som Quando a gente primeiro Aprende essa palavra É muito normal O estudante de inglês Pelo menos o brasileiro Ele vai falar essa palavra Ele fala here Here Como se fosse assim Here Tipo here mesmo De dar risada Here E está tudo bem Se você falar here O americano te ouvindo Ele vai entender Que você acabou de falar A palavra here Que é aqui Só que olha a diferença Tá vendo que ela faz Um biquinho? Ela fala Here Here É o mesmo som do here Here De dar risada Só que é um here Com um biquinho Here Quando eu comecei A replicar isso Todas as minhas palavras Com R no final Melhoraram muito Olha só Here There 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 Player Player Por que eu estou fazendo Um biquinho? Porque eu vi que eles fazem Um biquinho Quando eu tenho um R Lá no final Player A própria palavra Professor Teacher Teacher Eu não sei por que Que eles fazem um biquinho Mas eles fazem Então é isso Que eu vou copiar Eu só comecei a perceber Isso aqui Quando eu comecei A ser mais atento Aos músculos dele Olha como é completamente muscular Vamos dar uma de Vitor metaforando aqui Aos cinco Mais aos vinte Testa tensionada Olhos esbugalados E boca horizontal Medo Que eles veem Meio assim né Esse biquinho Quando eu comecei a replicar Me ajudou muito A pronunciar Essas palavras com R E esse aqui é só um exemplo pontual Tá bom? É um exemplo pontual Dessas palavras Eu não ia conseguir aqui Trazer a pronúncia De todas as palavras do inglês São centenas de milhares de palavras Eu estou aqui só trazendo Esse caso De quando você tem um R Lá na última sílaba Um R lá no final Que esse biquinho acontece É um caso pra você ficar atento Então olha só Olha a diferença De sem biquinho com biquinho Sem biquinho Here Com biquinho Here Here E não precisa ser um Negócio super forte Não É um biquinho leve Olha essa There 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 Player 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 Teacher 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 Ok? Alguns exemplos pra você Agora olha só isso aqui Aqui de novo uma nativa Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo o famosíssimo som do TH Que na verdade eu acho que é o único som mesmo O único fonema do inglês que não existe na nossa língua É esse som do TH Aí as pessoas perguntam Como que faz esse bendito som do TH? Na própria palavra dare, né? Que eu tinha esse lá em cima Aí eu falo Ponta da língua Entre os dentes Aí o aluno fica There There Aí eu falo Põe a língua pra fora Aí ele fica com vergonha, né? There Põe a bendita da língua pra fora Vai, eu quero ver a sua língua Aí ele mesmo assim Ele não faz Fica com vergonha Colocar a língua pra fora pra falar É uma coisa completamente normal do inglês Tá bom? Faz parte do fonema do inglês fazer esse som Nessa Nesse vídeo aqui Nessa hora ela estava falando a palavra teeth Que significa dentes Então eu não vou deixar aqui o dentes Porque não importa Começa com o som do T T E tem o TH no final Teeth Teeth Olha a minha língua aqui Teeth Não precisa ficar com vergonha De colocar a língua pra fora Porque faz parte do inglês A língua sair Não tô falando que você vai botar a língua pra fora Igual um monstro Não é isso não É só a pontinha Teeth Teeth Isso vai te ajudar bastante Isso vale pra todas as palavras que tem TH Tá bom? Às vezes vai estar no começo Tipo There There Às vezes vai estar acompanhado de um outro som Tipo na palavra Through Que significa através Through 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 Ok? Teeth Teeth There There Aqui acabou juntando as duas coisas Tanto a pontinha da linha entre os dentes no começo Como também o som do R com o biquinho no final There There Ok? Então isso aqui são só dois exemplos De como observar muscularmente O que as pessoas estão falando Te ajuda muito A você pronunciar melhor Porque olha só A sua voz Ela é formada assim Nas suas pregas vocais Ela é formada assim Nas suas pregas vocais E usa um ar do pulmão Mas é como se fosse Olha só É como se o seu pulmão Fosse o forno ligado pro bolo As suas pregas vocais São a massa do bolo O ingrediente pra fazer Mas o bolo final O que dá A cara dele É a forma A forma é quadrada Ou é redonda É em formato pequenininho De cupcake Ou vai ser em formato de estrela Um bolo em formato de estrela Usa a mesma massa De um bolo redondo Mas o resultado final É completamente diferente Então a sua boca A forma como você posiciona A sua boca muscularmente É a forma final do som Se você fizer a mesma forma Sai o mesmo som É por isso que você não consegue Abrir a boca E falar i A A A Tenta abrir a boca Como se fosse um A Fazendo o som de i A A Não vai Não sai Não sai Porque precisa da forma Então o som igual Existe uma forma bocal igual Eu sei que essa parte é bem técnica E que é uma coisa que leva meses Para você perceber Mas eu estou te mostrando aqui As sacadas que eu usei Para pronunciar melhor São as sacadas que eu usei Para poder pronunciar melhor E que eu espero que te ajude também Mas são meses Tendo contato com isso Que vai te dar algum resultado Tá bom? São meses São anos Observando Ouvindo Sendo atento Aceitando Entendendo que o som não é o mesmo Tudo isso Combinado Vai te dar um bom resultado No longo prazo Tá bom? E aqui eu estou falando de longo prazo De anos e anos e anos Você vai perceber que é possível Só que com tudo isso Você tem que entender o seguinte De tempo ao tempo Respeite o seu corpo Você vai ficar bravo com a sua boca Só porque ela não consegue fazer Uma posição muscular Que você acabou de aprender Respeite o seu corpo Imagina que você nunca jogou bola na vida Você nunca jogou bola na vida Aí você tem por exemplo 35 anos Nunca chutou uma bola na vida E daí te colocam no futebol da galera Lá pra jogar bola Você vai ser o mais batata em campo Mas é porque você é burro? Porque você é um incapaz? Porque você não é inteligente? Não É porque você nunca chutou uma bola na vida Então as pessoas sabem Que você precisa de tempo As pessoas sabem que você vai se Ficar torto Que você vai por exemplo tropeçar Que você não vai chutar direito As pessoas sabem Porque todo mundo tem a consciência De que jogar bem leva anos Então por que você não respeita O seu corpo nesse tempo Com a pronúncia de uma nova língua Entenda que os seus músculos Precisam de meses De contato com a língua E treino E prática E atenção Observação Tudo isso ele precisa de meses Pra poder chegar lá Então o que eu tô falando é Não se frustre Olha só Não se frustre Sem necessidade Você não precisa ficar triste Por fazer uma coisa Que você sabe que você vai chegar lá Mas você tá sendo Igual um ser humano normal Todo ser humano Precisa de meses Pra chegar lá Numa nova habilidade Tá bom E isso cai muito Na próxima No próximo ponto aqui Não se cobre tanto Não se cobre tanto Sabendo tudo Que eu te mostrei até aqui Você precisa entender Que é uma coisa de meses Então você não pode Se cobrar tanto E se frustrar Sem necessidade Cara Eu vou falar É literalmente a mesma coisa Olha só Imagina que te colocam Numa sala Pra fazer uma cirurgia Do coração E você nunca Abriu um livro De biologia na vida Você vai matar o paciente Você vai matar o paciente É por isso que ninguém Te coloca numa sala Pra operar um coração É por isso que um cirurgião Cardíaco Ele vai fazer Oito anos de medicina Quatro anos de pós Quatro anos de especialização E mais quatro anos De doutorado É por isso que ele vai ficar Vinte anos da vida dele Praticando 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 Pra ainda assim Talvez o paciente morrer Ou seja Não tem necessidade De você se frustrar Com uma coisa que simplesmente Não tá no seu controle Não está no seu controle Pronunciar igual um nativo Olha só Um nativo Teve A vida toda De contato com a língua Para pronunciar bem Você acha que você José De Campina Grande Tem duas semanas de inglês Vai pronunciar igual? Não Você não vai pronunciar igual Mas você é capaz De pronunciar bem sim José De Campina Grande Você vai falar inglês Excelentemente bem Mas você não pode Se comparar com alguém Que teve a vida inteira De contato com o inglês Assim como Alguém que começou A estudar português Não vai ter a pronúncia Tão boa quanto a sua Você teve a sua vida inteira De contato com o português O americano Que chegou aqui Semana passada Vai demorar Para poder chegar perto Então você nunca vai falar Como um nativo Você matematicamente Nunca vai falar Como um nativo Porque se para falar Como ele fala Tem que ter o mesmo tempo De contato com o inglês Que ele teve Eu nunca vou chegar lá Ele sempre vai ter mais que eu Então você matematicamente Nunca vai falar como ele Aceitar isso aqui Não é para você Se sentir um incapaz Que nunca vai falar como ele Mas é para você entender Que você não precisa Se cobrar Além da conta Olha só Você só precisa Ser entendido Você só quer ser entendido E para ser entendido Se você chegar um dia E falar assim Hello I am from Brazil And And I come to the United States For the first time And I am studying English Studying English For two months Se você falar assim Você vai ser entendido 100% Você não soou burro Você não soou incapaz Você soou como um estrangeiro Que fala uma outra língua E Aprendeu a língua nativa Daquele lugar Você vai ser Apaldido Você vai ser celebrado Que você Pô, é super legal Uma pessoa de fora Fala na minha língua Eu sei que ele não fala como eu Mas eu entendi 100% Do que ele falou Um dia Você vai ao longo do tempo Praticando e treinando Você vai chegar no ponto Que você pode falar So, hello How are you doing today? I'm Vinicius I'm 21 And I'm from Brazil Actually São Paulo, Brazil And I've been studying English For a long time It's been like Seven or eight years That I can't remember That I've been studying English Você vai chegar nesse ponto Mas pra chegar nesse ponto Dê tempo ao seu corpo E você não precisa falar assim Pra ser entendido Tá bom? Você só precisa ser entendido Pra isso Um pouquinho perto Já é o suficiente E outra Se ele não entendeu uma palavra Ele pede pra você repetir Pronto É isso Quando alguém te chega pra você E fala Mano, isso aqui não vai ser escrito Você fala Você não entendeu O que seu amigo falou Você pede pra ele repetir A mesma coisa vai acontecer lá fora Se ele não entender alguma coisa Ele vai pedir pra você repetir Pronto Você repete E ele vai ser entendido Agora Você não precisa estar perfeito Pra poder chegar lá E por fim A regra master A coisa blaster Que vai ser o top Da melhora da sua pronúncia É isso aqui Não Desista Não desista Não existem Olha só Não existem crimes Nos seus estudos Você vai errar O erro é só Até uma parte Até chegar no acerto Você vai um dia Se sentir um pouco frustrado No outro dia Você vai estar mais empolgado Um dia você vai falar Uma frase que não vai ser entendida Aí você fala de uma forma E rola Todos esses pontinhos Vão acontecer Mas isso faz parte do processo Tudo isso faz parte do processo Só tem uma coisa Que é o crime inafiançável Do aprendizado de idiomas Não Desista Porque não tem nada Mais poderoso Nada É mais poderoso Que persistência Persistência É isso Se você Sente que a sua pronúncia Não é boa hoje Primeiro ponto Identifique Identifique o estágio Que você está É hora de você Ficar se preocupando Tanto com pronúncia Poxa Não é hora Eu ainda nem consigo Manter uma conversa Primeiro eu vou focar Em melhorar a minha conversa Ter mais contato com o inglês Melhorar a minha compreensão Primeiro foca nisso Chegou numa compreensão legal Sente que você está pronto Para começar a podar a sua pronúncia Percebe Percebe Seja mais atento Olhe os rostos Copie muscularmente Respeite o seu corpo Dê tempo ao tempo E acima de tudo Não desista Porque nada é mais poderoso Nada vai ser mais forte Do que a persistência Dez anos fazendo isso Você vai chegar lá Me fala Você quer viver mais dez anos? Eu tenho certeza que sim Se você quer viver mais dez anos Você já vai viver mais dez anos De qualquer forma? Então vive esses dez anos Com persistência Consistência Fazendo isso Você vai chegar lá Tá bom? Já que você vai ter que viver Mais dez anos de qualquer jeito Que eu viva daqui dez anos E eu esteja falando inglês fluentemente Eu vou chegar lá E vou estar pronunciando bem E ao longo dos meses Você vai aparando a sua pronúncia Então essas foram As principais coisas Que eu queria te passar Sobre como tornar a sua pronúncia Cada vez melhor De novo Eu não estava falando aqui Sobre falar fluentemente Porque falar fluentemente Vem de muito estudo Contato com o inglês Compreensão de inglês Chegou no ponto Que você fala inglês Aí é hora de podar a sua pronúncia E essas coisas que eu te passei Foram coisas que eu mesmo fiz Coisas que me ajudaram muito E me ajudam até hoje O tempo todo Eu estou procurando Melhorar a minha pronúncia Em certos pontos Eu não cobro Pronúncia perfeita Dos meus alunos Quando a gente senta Para fazer conversação Eu não fico interrompendo o aluno Eu não fico parando ele Para ficar corrigindo A pronúncia dele o tempo todo Eu não faço isso Eu deixo ele falar Sabe por quê? Ele quer ser entendido E eu estou entendendo O que ele está falando Então por que eu vou ficar Cobrando ele mais que isso? Ele já está falando bem E ao longo dos meses Ele vai percebendo E vai podando as coisas Então você não precisa Se sentir um mal Estudante de inglês Porque a sua pronúncia Não é igual a donativa Lembra? Você nunca vai pronunciar Como um nativo Já que você nunca vai pronunciar Como um nativo mesmo Deixa o tempo agir Uma hora eu vou ficar bom Então eu espero que você tenha gostado De tudo que eu te mostrei hoje Espero que você esteja Mais empolgado com seus estudos Põe a mão na massa Executa o que eu te mostrei aqui E eu tenho certeza Que isso vai te dar Muito resultado Eu vou adorar que você Fique me contando Nos comentários dos vídeos Como tem sido Executar tudo que eu estou te mostrando Me conta aqui embaixo De verdade Se ficou alguma dúvida Se tem alguma coisa a mais Que você quer compartilhar E a gente vai interagindo por aqui Tá bom? Então até a próxima Se você ficou com alguma dúvida Sobre o conteúdo dessa aula Coloca aqui nos comentários Coloca aqui embaixo E conta pra gente também Se você gostou O que você achou E claro Se essa aula te ajudou De alguma forma Clica aqui no gostei Clica aqui no curtir Pra que eu saiba Que vocês estão gostando Desses materiais E a gente continuar Produzindo mais e mais assim As nossas aulas de inglês Como essa aqui Que você assistiu São gravadas ao vivo De segunda a sexta No nosso canal do YouTube Que é nesse canal aqui Que está aparecendo na tela E você pode participar ao vivo Mandando as suas dúvidas Interagindo lá pelo chat Então confere a sua inscrição No YouTube Pra você receber E participar dessas aulas E também aperta no sininho Muito importante Pra você garantir Que sempre vai ser avisado Dessas aulas novas Quando elas acontecerem Tudo bem? Eu também publico Uma tonelada de conteúdo De inglês Dicas de aprendizados Sacadas Expressões rápidas No meu Instagram Esse Instagram aqui Que está aparecendo na tela Então segue por lá também Pra você ter um contato Mais próximo comigo Assistir aos bastidores De tudo que a gente faz aqui E não perder Nenhuma dica de inglês E se você quiser receber Ainda mais sacada de inglês Áudios meus Com dicas de aprendizado Receber materiais exclusivos Tem também O meu canal de Telegram É só você pesquisar Por Vinicius Rodrigues Inglês Lá no Telegram E se juntar A essa turma Que também recebe As minhas mensagens por lá Tá bom? So, that's it Thank you so much For watching And bye for now I'll see you soon I'll see you soon Thank you so much